Desejo a você o que há de melhor A minha companhia, pra não se sentir só O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Ir ator é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abrir Quero presentear com flores e emanjar Pedir um paraíso pra gente se encostar Uma viola tocar, melodias pra gente dançar A bênção das estrelas, a luz ilumina Vida boa, brisa e paz Trocando olhares ao anoitecer Rir ator é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou sua cara metade Não vá dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abrir O meu abrir O seu colo é o meu abrir O meu abrir O meu abrigo Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou, sou a cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo O seu colo é o meu abrigo O seu colo é o meu abrigo O seu colo é o meu abrigo